Foi uma ação conjunta entre Debetran, Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e SESTE-SENAT na PR-566, saída de Francisco Beltrão a Itapejara do Oeste. Nessa reta, uma simulação de acidente em que o culpante não usava o cinto, foi lançado para fora do carro e morreu. Nós colocamos uma vítima que foi ejetada, justamente como se ela não estivesse utilizando o cinto de segurança. A condutora estava com o cinto e permaneceu dentro do veículo. Então, para mostrar e impactar isso para as pessoas que observam como é importante o uso do cinto de segurança e ele vai evitar lesões que podem ser fatais. A ação faz parte do Maio Amarelo, mês voltado à conscientização e prevenção a acidentes no trânsito. A escolha do local se deu após dados mostrarem que este trecho registrou um aumento de acidentes com mortes no último ano. É uma rodovia muito importante de acesso a Francisco Beltrão, mas uma rodovia que, infelizmente, está acolhendo um número assustador para nós em questão de óbitos. Nós tivemos sete o ano passado, até agora já registramos quatro, num trajeto de 14 quilômetros. Então, isso chama bastante a atenção de todos, né? A polícia rodoviária, realmente, falando que é algo que nós precisamos voltar a atenção. Uma rodovia sinalizada em perfeitas condições, mas que está acolhendo esse número alarmante de óbitos. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Estadual, a maior parte dos acidentes se devem a falhas humanas. Geralmente, imprudência, excesso de velocidade, ultrapassar o lugar não permitido e outros fatores. A gente pode citar tantos outros como embriaguez, né? Os bombeiros também registraram uma mudança na gravidade dos feridos em acidentes no trecho. Nós estamos verificando que as vítimas estão com lesões mais graves, em virtude da cinemática que os acidentes têm ocorrido. Durante toda a terça-feira, os agentes realizaram blitzes, onde abordaram motoristas, levaram orientações preventivas e entregaram panfletos. A campanha Maio Amarelo prossegue até o final do mês com diversas ações. Continuamos com as ações durante todo o mês, intensificando toda a parte de educação, aulas, palestras em empresas aos jovens. Então, são várias ações aí, porque estão acontecendo no mês de maio. Tchau! Tchau! Tchau!